As três principais causas de doenças modernas do mundo atual. O que é doença moderna? Doença moderna é problema de coração, que é o número um em mortes do mundo, o diabetes do tipo 2, tá? E as doenças relacionadas ao nosso cognitivo. As pessoas, cada vez mais, estão tendo problema cognitivo. Ou seja, algum distúrbio no sistema nervoso central, principalmente. E o outro é o problema com o estresse. Então você pega coração, o pâncreas e as adrenais. Coração, pâncreas e adrenais são as três causas maiores de problemas de saúde no mundo moderno. E o interessante é que tudo isso está praticamente oculto, escondido. Tá lá debaixo de sete chaves pra medicina tradicional. Justamente porque uma delas, até que a gente consegue fazer um diagnóstico, a medicina tradicional consegue fazer um diagnóstico, que é o fígado gordo. Fígado gorduroso, você já ouviu falar sobre ele. Onde é que o problema do coração vai chegar nisso, Pedro? Você está falando de fígado, tá? Mas ele seria a causa principal, a causa escondida pra trazer à tona todo esse tipo de problema. Então você tem o fígado gorduroso, que é muito difícil o diagnóstico, porque os sintomas do fígado gorduroso só aparecem quando a doença já está avançada. Quem não já viu falar sobre a esteatose não alcoólica? Esteatose hepática não alcoólica. Porque antes a gente conhecia essa gordura no fígado por alcoólatras. Mas hoje não são só os alcoólatras que têm fígado gorduroso. Pessoas que estão acima do peso e pessoas que utilizam muitos, muitos açúcares na sua diversidade no dia a dia, incluindo aqui os sucos do dia a dia, que são chamados de sucos naturais. Também podem levar à esteatose hepática. O segundo, que não é a esteatose hepática, esteatose é a gordura no fígado, hepática, fígado. A gente tem também a esteatose pancreática. Essa nem está ainda nos catálogos da medicina tradicional nossa. Porque do mesmo modo que a pessoa vai criando gordura no fígado, vai tendo, aumentando a proporção de gordura no fígado, isso pode acontecer também com as células do pâncreas. E aí, o pâncreas deixa de produzir a insulina e muitos outros hormônios que são produzidos pelo pâncreas. Inclusive, as enzimas pancreáticas, que são muito importantes no processo digestivo. Geralmente, a gordura no fígado acompanha logo ali de pertinho também a gordura no pâncreas, em menor grau, mas que também vai atrapalhar do mesmo modo e vai, digamos que permitir com que as doenças relacionadas ao pâncreas e ao fígado apareçam. Isso é quase que comum nos dias atuais. Mais de 50% da população está fora do peso, está acima do peso ou obesas. Eu já ensinei como é que você faz para saber se você é uma pessoa obesa ou está fora do peso. E aí, a gente tem uma terceira causa que é o estresse. O estresse está relacionado às adrenais. As adrenais são duas glândulasinhas que estão em cima dos nossos rins. E elas produzem um dos hormônios mais importantes do nosso corpo, que se chama cortisol. Só que tudo no nosso corpo tem que ter uma homeostase, tem que estar em equilíbrio. E estando em equilíbrio, tudo funciona tranquilo. Mas se estiver fora de equilíbrio, aí tudo começa a dar problema. Cortisol alto é um problema muito grande. Você consegue, o seu corpo consegue suportar por vários tempos, quem sabe vários anos, você tendo picos altos de cortisol. Mas vai chegar um momento em que sua adrenal vai entrar em exaustão. Ela não vai produzir mais o cortisol que ela estava produzindo, porque produziu demais. Mas agora vai baixar e vai produzir de menos. E vai entrar na tal da fadiga adrenal. E os sintomas são muito, muito interessantes. Quando a pessoa tem uma fadiga adrenal, ou seja, a adrenal já cansou, ela começa a ter desânimo da vida. Ela quer meter o pé no balde e se enfiar dentro de um buraco e não sair de lá mais nunca. Bom, esse é o grau mais exagerado da coisa, né? A síndrome do burnout. Mas você pode experimentar muitos outros sintomas ou doenças relacionadas também ao cortisol. A depressão, por exemplo, é uma doença relacionada ao cortisol. A bipolaridade também é uma doença que pode estar relacionada ao cortisol e às adrenais. Problemas na tiroide, principalmente tiroidite de Hashimoto, pode e muitas das vezes está relacionada com a adrenal. Só que a medicina, ela não vê o ser humano por completo, né? Você acha que se você tem um problema de tiroide, tiroidite de Hashimoto, o problema tem que estar só ali na tiroide. Não pode ter sido causado por outra fonte. Você tem adrenal causando o problema na tiroide. A causa está lá na adrenal. E às vezes a causa, o que começou a falha no circuito da adrenal, digamos assim, foi uma má ingestão de vitamina B5 e uma má ingestão de vitamina C. Porque as adrenais, elas consomem muita vitamina C. Em particular, também a vitamina B5. E você não sabe disso. A medicina não dá ideia, a medicina tradicional não dá ideia para vitamina e mineral. Não, 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 não dá. Não dá. E aí, você tem todo esse aparato de doenças. E aí você tem um remédio químico da farmácia para cada tipo de doença. Tá? Aí, de repente, você está tomando 3, 4, 5 medicamentos para os problemas de saúde que você tem. E a causa é a adrenal. Você não precisaria desses 5, porque cada doença tem um remédio específico. E a causa de 5 ou até 10 doenças pode ser uma só. Então, seria muito mais fácil você tratar a causa do que você tratar o efeito. O efeito de um fusível que queimou no seu rádio pode ter sido um transistor que está em curto dentro do circuito. E aí, se você trocar somente o fusível, ele vai queimar de novo, ele vai queimar de novo. Se não achar a causa do defeito. O corpo humano é do mesmo modo. Se não achar a causa da doença secundária, você vai tomar remédio, tomar remédio, tomar remédio. E não vai melhorar nunca. Nunca vai melhorar. Porque vai estar sempre queimando o circuito, entendeu? Então, essas 3 causas das doenças modernas são comuns do dia a dia. Principalmente no que diz respeito à adrenal. Porque o estresse do dia a dia é um torrador de circuito das adrenais. Dizendo assim só para a gente fazer um comparativo. Ou seja, o estresse é um destruidor das adrenais e dos hormônios. E faz uma bagunça total na sua adrenal. E você começa a ter sintomas por todo o seu corpo. É assim que funciona a coisa. Quero entender um pouco mais sobre isso. E saber, aprender como ficar livre desse tipo de problema. Fazendo uma prevenção bem feita. Principalmente a prevenção. Faça um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Você vai aprender todos esses conhecimentos. E como tratar a causa. Ou como prevenir usando os métodos corretos. Para bloquear uma possível causa. Que vai desencadear todas essas doenças. Que eu acabei de falar para você. O curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Tem uma duração de dois anos. Nesses dois anos você vai aprender várias técnicas complementares alternativas. Usando métodos naturais. Para prevenir doenças. Que é um dos princípios que a gente precisa aprender. E também para tratar muitas doenças. Esse curso é um curso totalmente online. Você vai usar o seu tablet. O seu smartphone. O seu computador. Para acessar as aulas. E as aulas são ao vivo. Muito interessante. Para você interagir com o seu professor. E com os seus colegas. No ambiente virtual da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Eu preciso ter o ensino superior para cursar? Para fazer esse curso? Não. Esse é um curso de extensão acadêmica. Oferecido por uma faculdade de nível superior. Mas é um curso de extensão. Ok? Qualquer pessoa. Tendo aí ensino médio. Vai poder fazer esse curso. E outro detalhe. A naturopatia é uma profissão. Uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Você pode atender os seus clientes, pacientes. Tendo a sua clínica. Tendo a sua loja de produtos naturais. E conhecendo sobre todos os produtos que você está vendendo na sua loja de produtos naturais. E para que fins esses produtos podem agir lá no corpo. No físico do seu cliente, paciente. Esse é um diferencial muito grande de você ter uma loja de produtos naturais. E entender aquilo que você está vendendo para o seu cliente. Você pode também ser um coach na área da saúde natural. Você pode atuar em clínicas. Como por exemplo SPAS. Como um terapeuta naturalista. Todas essas são as possibilidades. Com o curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Então, não perca tempo. Você que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde. E agora com essa chance maravilhosa que você está tendo de aprender métodos naturais. É uma possibilidade. Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo. Que é o WhatsApp. Fale por mensagem. Fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper. E comece o quanto antes o seu curso. São dois anos de curso. Acaba rapidinho. Você vai ter o seu certificado. Podendo atuar na área da saúde natural. Agora, você vai ter o seu curso.